Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo uma sugestão de lugar para parada aqui na BR381 sentido João Morevardi, a pousada 65, é um local onde eu já parei algumas vezes, essa acho que é a terceira ou quarta vez que eu paro com a minha família para descansar e atrás da pousada eles tem um parquinho para crianças e tem uma horta, tem umas coisas muito bonitas, eu achei muito interessante esse local e eu estou sugerindo para vocês assistirem aqui, um dia vocês quiserem passar por aqui na 381 é só vocês entrarem e conferirem, fica no quilômetro 400 da 381 na região de Bom Jesus do Amparo eu acho que cerca de um ou dois quilômetros antes do trevo de Itabira, espero que vocês gostem um abraço e fiquem todos com Deus um um e 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 olha olha o que é uma vaca tem uma vaca também vamos lá e vamos ver o engenho aqui, vamos ver o engenho בעaca vai que legal muito legal que legal local para fazer churrasco pessoal, essa aqui é a pousada 65, a gente esqueceu de falar está aqui nas margens da 381 do lado direito próximo ao trevo de Itabira muito legal olha só que horta linda que eles tem aqui deve ser para o próprio consumo aqui da pousada muito legal olha só plantação de couve que maravilha, olha só muito legal, acho que é pimentão isso aqui é pimentão sim, não sei se dá para ver está pouco escuro olha só que legal gente muito bacana olha só olha esse pé de mamão aqui olha só que legal que legal gente a Ruta se achou uma vaca, umas vacas está vendo? agora filma 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 lá para você ver que coisa linda quer cuidar isso aqui churrasco? não sei como é que é o nome disso aqui olha só é cabaça é cabaça é cabaça né com ité sei lá como é deixa eu secar muito legal olha aqui olha que frente maravilhosa da pousada olha lá pessoal que coisa linda está vendo é a pousada 65 né olha gente sim deixa eu mostrar para o pessoal aqui a pousada 65 aqui na descrição vou colocar o quilômetro para vocês que eu não me lembro essa aqui é a terceira vez que a gente para aqui para descansar a gente não sabia dessa parte que tem aqui atrás o Tássio está empolgado com a vaca vamos ver a vaca é a vaca olha os pimentões também cuidado aí tá olha só gente aquele é pimentão churrasco? está parecendo ser pimentão ou é giló? acho que é giló não? ah é giló é giló está no fundo lá não sei se eu consigo puxar giló está vendo? não dá para ver direito porque a câmera queima de ruim muito bacana cebolinha está vendo? muito legal está está lá vendo para você? a gente está querendo ir embora a Matar está empolgada aqui com a vaca com as vacas e é isso aí pessoal por aí com o Belão é desse jeito aí de tudo um pouco pena que não dá para ver direito aqui ó deixa eu ver se eu consigo melhorar mais aqui ó a posição do celular elas já estão procurando um lugarzinho delas né que já são quase 6 horas da tarde né muito bom você gostou tá? gostei você esperava ver? nossa que bacana tem pita que legal né então pessoal a gente vai pernoitar por aqui ó dá para não morrer muito bacana as luzes já estão acesas já olha que tranquilidade gente essa aqui é como diz aquela música ouvida boa viu maravilha super recomendo para vocês quartinho bem asseado né bem limpinho é 120 reais tá direito é café da manhã né comida é a parte né que tem a a churrascaria embaixo né a lanchonete o restaurante que seja o cafezinho da manhã aqui ó 120 reais eu a Belinha e o Belinho tá vendo? vamos descansar aqui um pouco e amanhã a gente segue viagem tá ok? tá super empolgado eu adoro isso aqui gente isso aqui é muito bom vida na roça olha só geló olha só geló que coisa linda olha que contraste lindo que essa imagem olha só maravilha hein dá pra vocês ouvir o barulho aí de não sei se é grilo não sei que bicho que é esse olha só tem umas casinhas aqui ó tá vendo eles foram por aqui que coisa linda E aí Tem um cristomate, né? Tomate cereja, né? Esse pequenininho. Isso aqui dava no meio do mato quando a gente era criança no Norte. Pena que já tá tarde já. Ó, pitaia, né? Um pé de pitaia. Legal. Muito bom. E essa aí, pessoal? Um abraço pra vocês. Fiquei maravilhado com esse lugar. Pessoal, já dormi, já acordei. Para partir o viagem.